Ao passar muitas horas no notebook, é fácil sentir dor no pescoço e nos punhos, não é mesmo? Além disso, há risco do notebook superaquecer ao ficar sobre algumas superfícies. Para evitar problemas assim, a solução é usar um suporte para o notebook. Mas você sabe como escolher a melhor opção? Para ajudar você, nós do Comprou Avaliou, fizemos uma lista com os 5 melhores modelos do mercado de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos. E claro, com um ótimo custo-benefício. Tem suporte com cooler, gamer e BBB, o famoso bom, bonito e barato. Além de outros suportes que podem agradar você. Mas antes de irmos para os melhores modelos, eu quero pedir de coração que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em primeiro lugar, temos o Multilaser AC166. Esse é o melhor suporte com cooler do mercado atualmente. Com excelente qualidade e um precinho de encher os olhos, esse suporte para notebooks Multilaser possui um dos melhores custos-benefício do mercado. Tudo fica ainda melhor com a sua construção, que é feita em metal, que dá ao modelo uma ótima durabilidade. Mesmo sendo um suporte para notebook barato, essa é uma opção que possui um cooler para auxiliar na refrigeração. Dessa forma, se você é um usuário mais intenso e gosta de jogar com ele, ou passar várias horas estudando, ou assistindo Netflix, esse aparelho sem dúvidas vai lhe atender muito bem. Ele serve para notebooks de 9 a 17 polegadas e pode ser regulado em 4 alturas de sua preferência. O modelo é vendido entre R$ 85 a R$ 91, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o suporte para notebook da Multilaser conta com 6.435 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, sendo que 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Partindo para o segundo lugar, nós temos o Octo Uptable. Se você está em busca de um suporte para notebook barato, esse modelo, sem dúvidas, é a melhor opção. Ele pode ser usado para apoiar qualquer tamanho de notebook, MacBook e tablet. Por isso, é um dos modelos mais versáteis do mercado. Quanto à sua construção, a marca utiliza metal na maior parte do produto, sendo o encaixe das hastes a única em plástico. Para oferecer ainda mais estabilidade durante o uso, as extremidades do suporte são revestidas de silicone, que além de ser antiderrapante, evita que a mesa seja riscada. Além disso, ele tem regulagem de altura. É bem leve e fácil de guardar. O modelo é vendido entre R$ 53 a R$ 61. Atualmente, o suporte para notebook da Octo conta com R$ 19.025 avaliações de compradores, ficando com uma nota geral de 4,4 de 5, sendo que 84% das avaliações foram positivas e apenas 16% foram negativas. Em terceiro lugar, temos o C3 Tech. Essa base é perfeita para aqueles que buscam um suporte para notebook gamer. Com uma base de refrigeração em plástico, ele traz todas as funções necessárias e mais um pouco. O seu suporte possui seis ventoinhas silenciosas, estrategicamente posicionadas para garantir a melhor performance nos seus jogos, sendo ideal para notebooks de 10 a 17 polegadas. Já em relação à sua lateral, ele conta com diversos modos de iluminação RGB, podendo escolher as cores da sua preferência. O seu display tem um controlador de funções que facilita bastante a usabilidade. Um grande ponto positivo é o suporte removível para celular, que fica posicionado na lateral da base. O modelo é vendido entre R$ 214 a R$ 265. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o suporte para notebook da C3 Tech conta com 63 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, sendo que 95% das avaliações foram positivas e apenas 5% foram negativas. Agora em quarto lugar, temos o Kingo M5. Se você está em busca de um suporte para MacBook, esse modelo sem dúvidas é a melhor opção. Com um design futurístico, essa base possui um acabamento em alumínio, fornecendo uma qualidade e estabilidade superior aos modelos mais comuns do mercado. O seu suporte é ajustável, podendo ser elevado ao nível dos seus olhos, deixando a sua postura bem mais rígida. Ele é compatível com todos os notebooks de 13 a 15 polegadas, em especial aos MacBooks. A sua base melhora o resfriamento do notebook durante os trabalhos mais intensos, reduzindo o superaquecimento e melhorando o desempenho do Mac. O modelo é vendido entre R$ 285 a R$ 299. Atualmente, o suporte para notebook da Kingo conta com 111 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,9 de 5, sendo que 98% das avaliações foram positivas e apenas 2% foram negativas. Agora, em quinto lugar, temos o genérico SP022. Essa base é para você que está em busca de um suporte para cama ou sofá. Ele é perfeito para tornar o uso do notebook mais confortável e ergonômico. Com ele, é possível trabalhar, assistir séries ou simplesmente navegar na internet, estando na cama ou no sofá. O suporte é bem leve e prático, podendo facilmente ser dobrado para guardar ou para transporte em viagens devido às suas articulações que se adaptam a qualquer necessidade. A sua base ainda conta com um apoio para o mouse, que deixa o seu uso ainda mais fácil. Ele suporta notebooks de até 17 polegadas sem nenhum problema. O modelo é vendido entre R$165,00 a R$207,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o suporte para notebook da Genérico conta com 311 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,3 de 5, sendo que 80% das avaliações foram positivas e apenas 20% foram negativas. E aí, qual desses suportes para notebook você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem estar maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato. E com segurança, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!